Olá amigos das redes sociais, sou pastor Nilton Lemos aqui de Bragança Paulista da nossa igreja internacional da graça de Deus. Quero dar para você uma palavra de incentivo, hein? De incentivo. Que palavra? No livro de Salmos capítulo 11, no versículo 1º, no Senhor confio. No Senhor confio, Davi falando. Você confia em Deus? Pastor, eu confio, mas confia mesmo. Quem confia em Deus, anda acordado com medo? Quem confia em Deus, anda falando, não tem jeito, não consigo, não posso? Quem confia em Deus, se desespera? Ele disse no Senhor, confio, confia meu amigo, ô minha amiga, confia em Deus. Confia que Deus não te desamparou, que Deus ama você. Pastor, tudo tem dado errado na minha vida. Confia em Deus, peça para Deus te iluminar, te mostrar o que você precisa fazer para que tudo venha dar certo na sua vida. Confia, no Senhor confio. Como dizes, pois, a minha alma, foge para a tua montanha como pássaro. Você vai fugir? Você vai sair de casa? Você vai ficar desesperado? Vai mudar de cidade, de país? Muda de opinião. Confia em Deus, cabeça erguida. Que Deus te abençoe. Confia nele. Pensa nisso. Forte abraço. Deus te abençoe. Amém.